Minuto Assembleia A pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cacá Barbosa, o secretário de Segurança Pública do Estado do Amapá, Eric Cláudio Alencar, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre estatísticas da segurança pública e também apresentar projetos para os deputados. Debate de alto nível, inquiridor, não teve refresco, vamos dizer assim, a respeito da situação da segurança pública. Quando nós expusemos o nosso plano como um todo, a reestruturação de todo o sistema da segurança pública e dissemos que é necessário que todos se unem nessa luta, nesse combate. Trabalham com estatística, então nós temos que ter uma especial atenção na questão do homicídio. Violência contra a mulher também é preocupante, violência de gênero de uma forma geral. Estamos trabalhando todas essas pautas para que a gente consiga fazer um trabalho bem efetivo nesse sentido. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá.